Música Casal se passa por cliente, mas era assaltante. O homem e a mulher roubam uma joalheria dentro de um shopping de Santa Maria. O turista foge da polícia e invade condomínio em Vicente Pires com um carro desgovernado. Pessoas com doenças neurológicas entram no grupo de prioridades para receber a vacina da Covid. Um ladrão toma a bicicleta de um ciclista no parque da cidade e acaba preso. Carro de som, rádio da escola, vale tudo para que os alunos não parem de estudar durante a pandemia. Operadora de telefone tem que indenizar cliente que teve o chip clonado por golpistas. E vem aí o primeiro parque 100% acessível de Brasília. Agora, no DF2. Boa noite. Um casal assaltou uma joalheria dentro de um shopping em Santa Maria. Além das joias, os dois bandidos levaram 50 relógios. Foi no início da tarde de ontem. O casal...